Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch, a sua série favorita e eu sei que sim! Nós não queremos perder tempo nenhum aqui, então já vamos para a próxima sala, porque nós sabemos que tem mais um desafio e... Ok, parece que agora estão mesmo numa sala de jantar, é o mesmo pra vocês? É, eu tô com mau pressentimento quanto a isso! Apenas Yo-Kai de primeira classe são permitidos passar para a próxima sala. Ah, Yo-Kai de primeira classe? Exatamente! Agora, por favor, sentem-se! Ah, mas... Você tá falando comigo? Isso vai demorar muito! Ai! Agora, senhor, se por favor puderem se sentar... Eu também! Por que que os Yo-Kais estão... Não estão se sentindo confortáveis sendo tratados assim? Ah, o que que vai acontecer dessa vez? Calmo, mordomo! Eu estou muito acostumado com o paladar de Yo-Kais de primeira classe! Apenas os verdadeiros Yo-Kais de primeira classe passarão por esse teste em particular! Então é assim? Pois fique sabendo que não precisa de teste para provar a minha classe! Sem teste, você diz... Isso é porque você não tem classe alguma! Qual é? É o mordão... Oi, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Whisper? Como você atreve me apagar? Seu... Seu... Ora seu... Agora, permitam-me me explicar as regras! Ok, vamos nós! Os dois irão provar pratos similares, porém de diferentes patamares! Vocês devem determinar qual é o maior de acordo com A ou B! E então, esconderão sua sala de acordo com isto! Então, basicamente, só temos que selecionar entre duas salas para dizer a resposta, certo? Very good sir! Esse é o nome de Yo-Kai! Escolha a sala A, bem aqui à sua frente! No caso de ser o lado do Usapian! E se for do lado do Dibânia? Para o lado do Dibânia é o B! Se você acha que aqui é o lado de maior nível! Apenas escolha B, se você quiser ir para a sala B! Pode deixar! Eu já entendi! Parece bem simples, nho! Certamente, senhor! Isso não deve ser um problema para Yo-Kai de primeira classe como você! Eu acredito que os preparativos já estão para começar! Ok! Certo! Então, eu só tenho que solucionar o... Só tenho que dizer qual o prato é de primeira classe! Isso vai ser um saco! Então, eu não sei como, mas eu com certeza não vou mostrar tudo para vocês porque isso vai demorar muito! Mas eu vou começar com... Para o primeiro teste, eu irei servir uma seleção de drinks! Vocês devem determinar qual é o leite superior! Ah, nenhuma vaca me deixaria tão assustada com o leite como eu estou agora! Quando se trata de leite, um ótimo leite é indubitavelmente o melhor da área! Primeiro, eu irei servir o prato A! Ok! Um leite bem decente! Bonito! Eu diria bacana! Esse é o leite mais rico que eu já provei! É como se eu tivesse caído numa mina de ouro molhada! E agora? Agora o próximo é o lado B! Ah! Ok! Eu acho que já entendi! Hum! Tem um sabor muito doce e um pouquinho de creme! Ah! Ele gostou? Eu acho que significa que você gostou, senhor! Então, por favor! Eu acredito que você já sabe a resposta! Ah, de bananão! Não é aquele lado! Isso! É o lado do... Do... Do Sapien! Por aqui, então, o Sapien! Se esse é o lado correto mesmo, só pode ser! É só ver pela embalagem! Não precisa nem provar ele! Não façam isso! Não me disseram julgar o livro pela capa! Enfim! Esse é o lado... B? Com o... O espiralista! Vocês viram? Sem dúvida! É essa sala aqui! E aí? Nesse caso, eu irei me preparar para anunciar o resultado! Eu irei entrar na sala que for a resposta correta! Ok! Isso parece meio... Eu espero que seja essa! Para com esse medo! É claro que é nessa sala! Absolutamente! Esse tipo de teste é brincadeira de criança! Ah, tá bom, então! Muito bem! Aí vou eu! Ah, meu Deus! Isso é tão tenso quanto o jogo... Ué! B? Ah! Não, não é possível! Ele vai... Eu sabia! Ele tá brincando com a gente! Ah! Olha! Oh! Fuck! Não! Ah! Ah! Oh! Yeah! Tava na cara o resultado! Só que isso faz drama! Enfim! Ah! Darn! Turem! Yeah! Bom trabalho, champion! Vitória! Parabéns, senhor! O Whisper ali! Coitado! Coitado do time azul! Mas bem! Agora vamos para os próximos pratos! Ok! Depois de muitos pratos experimentando, nós conseguimos a chave para passar por esse desafio! Minha nossa, cara! Tanto a Hayley quanto o Nate, nada mal! Cara! Foi um saco! Ok! Agora podemos dar fora daqui! Como prometido! Para yokai de primeira classe, vocês têm a chave de primeira classe! O que é isso? Ghastly Fragment? What? Ah! Minha nossa! Fico tão feliz de ouvir isso! Ah! Muito obrigada por todo o trabalho vocês dois! Agora podemos avançar para a próxima parte! É! Ah! Próxima parte! Ah! Eu sinto como se eu estivesse esquecendo de alguma coisa! Ah! Eu vou voltar a ficar visível em algum momento! Eu acho que... Se você não é um yokai de primeira classe, é melhor ficar invisível! Caramba! Eu prefiro você assim, ó! Eu certamente não prefiro! Ué! O quê? Eu voltei! Vocês conseguem me ver? Eu acho que agora que acabou o teste, você pode voltar ao normal! Ah! Mas que alívio! Certamente eu ficaria muito triste se eu ficasse assim para sempre! Que bom que não ficou! Eu acho! Ok! Agora vamos para a próxima sala! Próxima sala! Por quê? Eu não aguento mais! Eu só quero ir embora dessa coisa! Eu vou chamar essa moção de prisão por um segundo! Porque realmente parece! Mas... Só o meu cérebro... Só o meu cérebro... Me dando tricks! Enfim! Oi! E aí! Finalmente nos encontramos! Yeah! Finalmente juntos! Essa levou um baita tempo! Que bom que nos unimos mais! Parece que o Boki ainda está desaparecido! Talvez ele esteja lá fora nos esperando! Eu suponho que nós tenhamos que dar o fora para ver! Eu também queria dar o fora, mas... O que vocês fazem aqui? Eu pensei que tinha ouvido um barulho! Então eram vocês! Uau! Finalmente! Estava na hora de o vilão antagonista entrar em cena! Ah... Não é muito cedo para chamar ele de vilão! Ele só tem uma cara de vilão e tudo mais, mas... Qual é, Nate? Olha para a cara dele! Essa é a cara do mal! Mas, pera... Isso é errado! Isso é preconceito! Bom! Por que vocês estão aqui? Eu não sei! Mas eu vou tirá-los antes que vocês façam qualquer escândalo! Ah! Seis chances! O que é? É você sozinho! Prepare-se! Oh, é! É você sozinho! Cara! Pontos de coragem para você, porque... Shuriken! Cara! Eu sinto muito! Isso vai doer, mas... Quem sabe você não consegue... Espiritar um yokai meu, pelo menos! Eu vou te dar uma chance, vai! Vou demorar para carregar o social do do Sepian... Tá bom! Agora vamos na velocidade normal! Droga! Eu devia ter... Não dado essa chance para ele! Mas tudo bem, ah... Ainda é só um yokai contra todos os meus seis! Na verdade, eu não vou deixar ele passar nem desses três primeiros! Ele não vai conseguir! Eu sei que ele tem uma vida absurda e um dano absurdo, uma habilidade absurda também, como os Nauron, mas não! Ele não tem, então... Ele tá quase chegando na metade da vida já! Eu vou usar o yokai blaster aqui, só para dar mais dano e porque é bonito! E vamos colocar o Metal do Comason e ver como que esse amiguinho... Não é nosso! O Comason não tá pra brincadeira! Ele não dá befriend em ninguém! Bom, se vê que não deve dar pra dar befriend nesse carinha aqui, então... É, faz sentido! Enfim! Vamos dar tiros nele! Não é o Metal mais fácil de se controlar em tiros, mas... Já é alguma coisa... Eu acho... Meu Deus, ok! Eu acho que eu tirei metade da vida dele, tá ótimo! E agora... Vamos só continuar dando habilidades! Eu não quero usar soulmates nenhum porque... Eu sinto que ele vai desviar de qualquer maneira, então... Se ele desviar, eu só vou ter perdido bastante tempo que eu poderia estar atacando... E eu já tô chegando nessa conclusão sozinho! Eu já tô chegando nessa filosofia, na verdade! Quanto mais soulmates eu der, mais... Chances de escapar o yokai tem, então... Eu só vou ter perdido o tempo que eu poderia ter passado atacando com os outros yokais! Porque, infelizmente, eles não atacam enquanto estão carregando seus soulmates! Enfim! Derrotamos ele! Não foi nada demais! Mas, definitivamente, não é um vilão que se deva se preocupar, mas... É! Hum! Isso foi impressionante! Eu acho que vocês têm habilidades, afinal! E agora... O que a gente tá falando, hã? E agora que o garoto apareceu? Talvez... Eu deva ficar de olho em vocês! Ah! Garoto! Parece que ele desapareceu! Garoto! Será que ele está falando bug? Talvez ele esteja aqui dentro da mansão! Nós ainda não chegamos no segundo andar! Ok! Então vamos dar uma checada lá! Hã? Pera! Que barulho foi esse agora? Veio do segundo andar! Uou! What the fuck? What the hell? Gente! Isso é um jogo de... Minha nossa! Tô realmente acessada! Isso é um jogo de criança! What the hell? Que estranho! Eu podia gerar que te ouviram uma voz! Mano! Mas... O que... Raios... É isso? O que de achos é isso? Minha santa mãe chicória! Meu Deus, cara! Foi muito do nada aquilo! Haha! Ah! Mas o que raios dissemos? E o que foi isso? O que quer que tenha sido? É menor... Sabericemos que aquilo não foi nada normal! Vocês acham que aquela garota estava inspiritada? Então foi isso que o Buck quis dizer quando ele tava falando de Ones? Eu acho que era isso, mas cara! Ah! O que que a gente faz? Corre daí! O Buck se vire! Ah! Eu acho que aquele cara estava falando especificamente de um garoto! Então só pode ser o Buck, nha! O que significa que nós vamos ter que dar uma olhada para ir atrás dele! O... O quê? Está dizendo que irmos para o segundo andar! Ver aquela coisa que estava andando por lá! Relaxa! Nós devemos conseguir passar por todo o caminho, por aquele lado do segundo andar! Ah! Entendi! Então se começarmos no corredor da direita, devemos ficar bem, nha! Eu acho que se nós fizermos isso, provavelmente não vamos esbarrar com ela! Cara! Tá de noite, eu tô gravando isso! Acabei de fazer uma stream de um jogo de terror! Eu não queria estar fazendo isso, cara! Ai, meu Deus! Mas tá bem! Parece que eu não tenho sorte todos os dias! Vamos para cá! Por favor! Eu vou confiar que isso daqui é um jogo ainda para crianças! E que eles não querem me matar do coração! E nenhuma outra criança! Certo, level 5? Certíssimo! Muito obrigado! E aí? Nós não podemos passar! Ela tá trancada! Ah, mas que sarro! O que faremos agora? Eu acho que vamos ter que fugir, não é? Vocês precisam de ajudinha aqui? Quem é o Voxinho? Aham! Nós nos conhecemos há um pouquinho de tempo atrás, se lembra? Sou eu! A super famosa Yoka Estrela Crystal Fox! Eu vim aqui para poder pegar o teste e confirmar as minhas status e... Yoka é de primeira classe! Enfim! Vocês querem abrir a sua porta, certo? É! Você poderia abrir para a gente! Por favorzinho! Abre a Tichésimo! Como quiser! A estrela de uma raposa de cristal não deixa ninguém na mão! Então, significa que você vai nos ajudar a passar? Vocês vão ter que encontrar uma chave que eu escondi em algum lugar da mansão! Onde foi que você escondeu? Ah, eu deixei algumas pistas na biblioteca mais perto! Talvez vocês devessem ir lá olhar? Ah! Então, é a biblioteca que fica aqui no leste, não é? Não temos tempo para perder! Mas que saco! Cara... Não vai ter um Yoka que vai simplesmente dizer... Toma a chave! É sua! Aproveite! Divirta-se! Nenhum! Nenhumzinho! Ei, eu encontrei uma pista! Aqui, o que que é? Ahn... A chave está em uma sala que não tem gêmeos? Uma sala que não tem gêmeos? Ahn... Parece que... Tem várias salas duplicadas aqui na direita e na esquerda! É... Eu diria disso por causa das cozinhas e banheiros mais cedo, não é? Ahn... Uma sala que não tem gêmeos? O que que isso pode querer dizer? Eu não sei! Vamos atrás de outra pista! Tem Yokais por aqui, eu não quero esbarrar com eles de qualquer jeito, mas... Ei, olha outra pista! Excelente! O que diz aí? Dá um segundo, eu vou ler... Nenhum! Vocês vão encontrar a chave no mesmo andar que essa anotação! No mesmo andar que essa anotação? Ahn... Mal, não precisa ser um gênero para entender! Significa que ela está aqui no segundo andar! É verdade, Hayley! Você não precisa ser uma gênera para entender isso! Você realmente não é, mas você é incrivelmente demais! Eu gosto que encontramos outra pista! Ahn... O único lugar onde não tem luz! Ahn... O que diabos quer dizer? Onde não tem luz? Talvez seja... Onde as luzes estejam apagadas? Mas nós não encontramos nenhuma sala assim até agora! Mas há várias lâmpadas aqui por perto nessa mansão! Para todo lado dela, eu diria! Ahn... Será que não tem nenhuma sala aqui? Tem alguma lâmpada apagada? Ahn... No caso, seria que isso é uma sala não gêmea, certo? Ahn... Ahn... Eu já entendi! Então precisamos checar lâmpadas para encontrar a chave! É... Parece simples! Ou nem tanto! Vamos ver quanto tempo Deus demora para descobrir onde está essa chave! Eu vou procurar aqui nessa biblioteca, mesmo que não seja uma sala... Eu não sei se é uma sala duplicada! Talvez não! Talvez sim! Minha resposta era não! Ahn... Aqui, tá aqui! Eu sabia que não era lá porque eu vi que tinha duas bibliotecas aqui nesse lugar e... Será que essa lâmpada é a certa? Ei, eu achei uma chave! Yes! Ok, era isso mesmo! Conseguimos a chave lá para o quarto do... Lá do leste? Ai, é um quarto... É, bom trabalho! Agora podemos ir para aquela sala trancada na segunda andar! Então vamos lá! Tomara que aquela garota maluca não esteja por lá! Certo! Meu Deus! Eu só quero sair dessa mansão, cara! Por que a gente tem que ir para o segundo andar de novo? Eu não quero ir mais para lá! Bom, acho que eu já estou aqui, então! Só vamos seguir o baile! Ai, meu Deus! Ah! Tá bom, era a batalha de Okaz que vocês queriam! Então aí está! Batalha de Okaz! Uhul! Hooray! Ah! Eu só vou usar meu item de... Esquipar a batalha! Na real, eu não tenho nem aí para essa batalha! Desculpa, tá bom? Eu sei que vocês gostam de batalhas e tudo mais, mas... Nah! Eu estou aqui pela história que Yokai Watch tem! Que é definitivamente bem melhor do que as batalhas de Yokai Watch 3! Mas tudo bem! Ah! Ah! Buck? O que é que ele... Hã? Ei! Vocês estão bem? Ouçam! Me desculpem mais cedo! Ah! O que aconteceu, Buck? Nós... Bom, você foi o único que não caiu na armadilha! Eu acho que eu tive sorte! Falando em sorte, como você conseguiu entrar nessa sala trancada? Hã? Ah, eu só entrei pela árvore que eu escalei ali do lado de fora e entrei pela janela! Ah, esse garoto não tem limite! Hã? Ah, agora que estamos todos juntos, podemos finalmente sair desse lugar! Não, senhor! Nós não vamos a lugar nenhum a não ser o portão do oeste! O quarto, o corredor do oeste! Ah, eu não acho que a gente deveria... É muito perigoso ir para lá, sabe? Não se lembra o que viemos fazer aqui? Tem toda aquela coisa com os aliens e tal! Ei! Ah, ele tá certo! Nós não podemos simplesmente sair sem ver os aliens! Ah! Ah, vou cheir de novo com essa história de aliens! É tudo de Okai, gente! Hã? Vocês não precisam se preocupar! Vocês já tem a minha agora! Vamos, vamos, vamos! É melhor nós irmos lá, Benete! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ok! Se você insiste, então... Vamos lá! Uh, pera, o quê? Tá dizendo irmos para lá mesmo? Bem, Whisper! Se não que já ir, você sempre pode ir para casa, Chiquijé! Ok! Então vamos indo, Nate! Really? Estão prontos? Não! Ai, droga! Preparados como nunca! Yay! Hooray! Eu tô super ansioso! Ei, espere por mim! Eu estou indo! Eu estou indo! Não me deixe aqui sozinho! Ai, meu Deus! Não aguento mais, cara! Eu só quero sair daqui! Eu não aguento mais olhar essas paredes e tudo mais! Que saco! Ai, Buck! Por que a gente não se encontrou do lado de fora, cara? Vocês sabem que não são aliens! É só uma garota possuída! Ai! Eu vou salvar aqui! Só por precaução! Na real, eu vou curar os meus eocados aqui! Só por precaução! Porque eu tô sentindo que já estamos chegando numa boss fight! Eu não queria ter que estar tendo esse pressentimento, mas... Não me culpem! É de tanto jogar esse jogo que eu tô sentindo isso! Ai, meu Deus! Eu sabia! Tem um ponto de salvar ali! Ai! Vamos nós! Uma boss fight! Já, já! Parece que nós chegamos em outra sala trancada! Putz, que droga! Vamos embora! Por que que isso continua acontecendo? Vocês parecem estar com um probleminha! Ai! Eu não sei mais o que eu vou fazer, gente! Sinto muito! São milhões de yokais! Probleminha! Ah! Nós não conseguimos abrir essa porta! Ah! Eu já entendi! Eu já entendi! Eu cuido de vocês! Ah! Sem nenhuma... Graxinha! Tudo que precisa é derrotar um certo yokai! Como promessa! Então ele vai derrubar a chave para esta sala! Ah! Um certo yokai! Mas isso é tudo que eu irei dizer! Vocês terão que descobrir o resto! O quê? Você não vai nos dizer mais nada? Não depois daquelas pistas nas prateleiras da biblioteca aqui do Oeste! Isso daqui é tudo por conta de vocês! Ah! Então tem pistas na prateleira! Tá legal! É só mais uma daquelas! Ah! A biblioteca do Oeste! Não é? Ah! Você sabe alguma coisa dela, Buck? Ah! Ah! É claro que não! Por que eu saberia? Enfim! Vamos indo, Nate! Ok! Só saiu ou o Buck tem agido muito estranho ultimamente? Olha só quem tá falando! Vamos, gente! Vamos indo! Ok! Tanto faz, eu acho! Ok! Tá legal, pessoal! Então... É isso! No próximo episódio nós vamos... Encontrar pistas pra pegar uma outra chave! E então... Entrar nessa sala que provavelmente tem uma pessoa possuída ali dentro! Eu não sei por que eu tô fazendo isso, mas... É o que faremos! Então no próximo episódio, eu vejo vocês lá! Tchau!